Atenção, atenção! Fique ligado nas promoções do plantão de ofertas do Supermercado Regina! Alcatra Pessa Vaco Quilo R$ 14,99 Coca-Cola Tradicional 2 litros R$ 3,69 Sorvente Slupe Pote 2 litros R$ 7,99 Leite Fermentado Actimel 100 gramas cada R$ 0,69 Açúcar Refinado Neve Quilo R$ 1,95 E Leite Longa Vida Godão 1 litro R$ 1,79 E atenção! Falta uma semana para o sorteio de um carro zero quilômetro Uma moto e quatro TVs LCD de 32 polegadas Supermercados Regina, cada vez mais perto de você!